Fala galera, tudo bom com vocês? Chegamos a nossa aula 6 do curso, tá? E na aula passada, na aula 5, nós vimos um pouco de noções de amostragem e estimação, tá? A gente viu um pouco dos planos de amostragem, os probabilísticos e os não probabilísticos, tá? Que você também pode chamar de casuísticos ou não casuísticos. Então, a gente viu como amostragens probabilísticas. A gente viu amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, tá? A gente viu amostragem estratificada, amostragem por conglomerados, tá? E não probabilística. A gente viu amostragem por conveniência, amostragem intencional. A gente viu a diferença entre elas, tá? A gente viu por que a probabilística é melhor do que a não probabilística. que a gente consegue ter uma noção da estimação, do erro da sua amostra e tudo mais. Você garante a precisão, tá? E nessa aula hoje, a gente vai estar estudando aí intervalo de confiança e tamanho da amostra, tá? Então, a gente ainda está naquela parte de inferência, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, cabe aqui a gente definir um teorema que é muito importante, tá? Ele é a base de muitos cálculos que se fazem em estatística, tá? Que se chama teorema central do limite, tá? Ou TCL para os íntimos, tá? No que diz... Então, definição do teorema central do limite. A soma, ele diz que a soma ou a média de variáveis aleatórias independentes, quaisquer, quando padronizadas, convergem em distribuição para uma variável Z, tá? Que segue uma normal 0,1. E isso é muito forte, galera. Por quê? Porque é qualquer distribuição, tá? Você pega qualquer distribuição, você padroniza essa distribuição, ela vai seguir uma normal 0,1, tá? Então, isso vale para qualquer distribuição, tá? Então, a gente tem que a soma e a média de variáveis aleatórias independentes, devidamente padronizadas, vai seguir uma normal 0,1. É isso que está falando o nosso teorema central do limite. Aqui, a interpretação que eu botei para vocês. Para N, suficientemente grande, tá? Ou seja, com N maior do que 30, tá? Só vale para N maior do que 30, que a gente considera uma amostra grande, tá? A soma e a média de variáveis aleatórias independentes, com média e variância finitas, segue uma distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1. Desde que devidamente padronizadas. É importante lembrar que devidamente padronizadas, tá? Então, intervalo de confiança, tá? É um intervalo numérico elaborado com base e uma estimação pontual, o qual podemos confiar que o parâmetro esteja contemplado no mesmo, tá? Então, ele pode conter ou não conter o meu parâmetro, tá? Conceitos importantes. Grau de confiança. A gente vai chamar de 1 menos alfa, tá? Determina o quanto confiamos que o parâmetro esteja contido nesse intervalo, tá? Nível de significância, alfa, é o complementar do grau de confiança, ou seja, é 1 menos 1 menos alfa, tá? Aí, aqui, quantil da normal padrão? A gente vai denotar por z de alfa sobre 2, tá? O valor que deixa entre 0 e z de alfa sobre 2. Ou seja, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o normal. Aí, a gente tem aqui, ó, que entre um valor e outro. Aqui, a gente tem 1 menos alfa, tá? E como o intervalo de confiança é bilateral por natureza, aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2. Se eu somar isso aqui, tem que dar 1, certo? Legal. Então, a gente tem aqui, que aqui é 1 menos z de alfa sobre 2 e z de alfa sobre 2, tá? Então, esse aqui é o quantil da normal padrão, que deixa entre 0 e z sobre 2 uma certa probabilidade, tá? Então, valores importantes. A gente tem para alfa igual a 1%, tá? Que vai ser o quê? O nosso z vai ser 2,57. O alfa para 5%, 1,96, tá? Isso cai bastante em prova, tá? A maior parte das questões vão vir com alfa de 5%, tá? Que é o padrão que a gente costuma utilizar, tá? Foi definido esse padrão, mas pode vir a ter outros valores, tá? Por exemplo, 1% e 10% também, que também é usual. 1,64, que não é 10%. Assim, geradas N amostras da mesma população, em 100 menos alfa por cento delas, o verdadeiro valor do parâmetro populacional estaria contido nesse intervalo. Vamos supor aqui que eu estou com 95%, tá? De confiança. Então, significa o quê? Que se eu gerar N replicações dessa mesma amostra, em 95% delas, o valor do... Eu acredito que o valor do meu verdadeiro parâmetro populacional está contido nesse intervalo. Essa é a interpretação, tá? Não tem aqui o que se falar em probabilidade, tá? Pensar em probabilidade é errado, tá? Por quê? Porque o nosso x barra, ele não é uma variável aleatória, tá? A gente está... Ele pode... É um parâmetro, tá? Desconhecido que pode estar contido ou não no intervalo, tá? Então, ó... Não se pode falar em probabilidade, pois estamos tratando de uma estimativa pontual e não uma variável aleatória. Importante, tá? Portanto, falaremos confiança sempre. Então, sempre confiança. Probabilidade, não. Uma observação aqui. Temos que o IC vai estar x barra menos e, menos um erro, né? E x barra mais um erro. Disso, podemos tirar que a amplitude do intervalo é 2e, tá? Se a gente fizer aqui, x barra mais e, menos x barra menos e, vai ficar 2e, tá? Então, a nossa amplitude, ou seja, o máximo menos o mínimo do intervalo, vai ser 2e. E que, se quisermos saber o x barra, é só somar o limite superior com o limite inferior e, em seguida, dividir por 2. Então, se a gente quiser achar a média aqui, o x barra, a média amostral, a gente soma o limite inferior com o limite superior aqui, ó. Vai cortar o e com e, vai sobrar só o x barra, tá? Mas, eu tinha, pra vocês resolverem as questões. Então, vamos prosseguir. Intervalo de confiança para a média populacional mi. Aí, a gente tem aqui que a fórmula do intervalo de confiança pra mi de uma população normal com sigma conhecido, ou seja, você conhece o teu sigma, ele não é um parâmetro desconhecido, tá? Tem uma ideia prévia, ó, intervalo de confiança, 100, 1 menos alfa por cento. Aí, a gente tem aqui, x barra, que é o nosso estimador pontual da média populacional, tá? Que, no caso aqui, é a nossa média amostral, tá? Menos, z de alfa sobre 2, que é o quantil da normal padrão, que eu comentei com vocês, sigma sobre raiz de n, sigma eu desvio padrão, tá? Que é conhecido, por isso que é sigma, se fosse desconhecido a gente chamava de s, tá? E raiz de n, ou a raiz quadrada do tamanho da amostra. E a gente tem menos, isso aqui na verdade, ó, é o nosso erro, tá? Nosso erro amostral. Então, ó, margem de erro, ó. Tá? Então, ó, intervalo de confiança para mi de uma população normal com sigma desconhecido e n menor ou igual a 30. Com isso, a gente vai ter uma amostra pequena, tá? Ela é menor que 30, então você não consegue fazer a aproximação pela normal, tá? Então você vai ter que usar a T de student, porque ela tem a causa um pouco mais alongada e ela consegue ter uma precisão melhor do que a normal para amostras menores, tá? Então, ó, o IC vai ser como agora? Vai continuar a x barra aqui, ó. Aqui, vai mudar, que vai seguir uma T, n menos 1 grau de liberdade, tá? Alfa sobre 2, z de alfa sobre 2 aqui, aliás, T, né? T, n menos 1, alfa sobre 2, S sobre raiz de n. O S é o desvio padrão, só que agora é desconhecido, então a gente denota por S, tá? Raiz quadrada do n, que é o tamanho da amostra, ok? Então, se a gente tem esse caso aqui, com o sigma conhecido, a gente vai aproximar pela normal. E, se a gente tem o desconhecido, ou n menor ou igual a 30, T de student, n menos 1, grau de liberdade, tá? O grau de liberdade, galera, nada mais é do que Quantos parâmetros, ao estimar essa distribuição, eu vou conseguir deixar solto, tá? Quando a gente estimar a distribuição, alguns parâmetros vão ficar soltos. E esse, o grau de liberdade, ele traduz nisso. Quantos parâmetros que eu vou precisar para poder estimar a minha distribuição, tá? Esse é o conceito. Intervalo de confiança para uma proporção, tá? Grandes amostras. Aqui, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, que é a P chapéu, que é a nossa proporção amostral. Proporção, ó, estimador da proporção populacional, tá? Aí, aqui, é o nosso quantil da normal, tá? Vezes, aí aqui é P, P chapéu, 1 menos P chapéu, raiz de N, que é o tamanho da nossa amostra, tá? E P chapéu é a proporção de que tem as características, tá? A gente vai ver isso aqui melhor nos exercícios, tá? A gente vai frisar bem essa parte aí. Para estimar mi, aí a gente, aqui a gente vai estar falando do tamanho da amostra. Como é que a gente vai calcular o tamanho da amostra? A gente vai usar, para estimar mi, essa fórmula aqui, tá? Que é N igual a Z alfa sobre 2 ao quadrado, sigma ao quadrado sobre y ao quadrado, que é o nosso erro, tá? Margem de erro, aqui. Para estimar P, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, tá? Que a gente vai chamar isso de primeira abordagem. O P, ele vai vir no enunciado, tá? Aí você vai usar essa fórmula aqui, quando o P vir no enunciado, tá? Agora, quando não vier, a gente vai usar a estimativa da variância da seguinte forma, aqui, ó. A gente tem que o ponto de máximo aqui, ó, entre o Q e o P vai ser esse aqui, tá? Então, é 1 quarto, por quê? O P é quando o P é 1 sobre 2 e o Q é 1 sobre 2, tá? Então, é a minha abordagem com a maior variabilidade possível, tá? Você está estimando o tamanho da amostra com a maior variabilidade possível. É uma abordagem conservadora, tá? Então, você está dando a maior variabilidade porque você desconhece, você não tem uma informação prévia, tá? E você vai estar estimando o tamanho dessa amostra, tá? Quanto maior a variabilidade, maior terá de ser o tamanho da amostra, tá? Isso tudo vai ficar mais claro com os exercícios, tá? Colocando assim as formas não parece muito intuitivo, mas vamos fazer aqui as questões, ó. A vida de determinado equipamento apresenta uma distribuição normal com desvio padrão populacional, ó, importante, ó, populacional, Então, ele é o quê? Conhecido de 400 horas. Então, a gente pode botar aqui, ó, sigma igual 400. extrai-se uma amostra aleatória de 100 equipamentos. Então, ó, a amostra, a gente denota por o quê? N. N igual a 100. E obtém-se uma vida média de 2.000 horas para este equipamento. Então, da amostra, a gente tirou uma média, tá? Uma média amostral e deu 2.000. Ou seja, o nosso x barra, que é a nossa média amostral, é igual 2.000, tá? Aí, aqui, considerando a população de tamanho infinito, muito grande, e a informação da distribuição normal padrão, que p de z maior que 1,64 é igual a 5%, o que ele está te dizendo aqui, pessoal? Olha só. Ele está te falando aqui o seguinte, ó, a gente tem aqui 1,64 que é zero, né? A gente está no z, tá? 1,64 ele está falando probabilidade de z maior que 1,64 ou o quê? Maior que 1,64 A gente está falando aqui, ó, nessa areazinha aqui. E ele está falando que é quanto? 5%. construa o IC de 90% para a vida média dos equipamentos. então, ele deu mais uma informação, ó, construa o IC de 90%. Então, ó, quanto que é o 1 menos alfa, que é o nosso grau de confiança? 90% e, por conseguinte, a gente tem que alfa vai ser quanto? É 1 é 1 menos na verdade aqui está em porcento, né? Então, é 100 menos 90%. Então, o alfa que ele quer é o quê? 10% Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, ele está falando para a gente o seguinte, ele está me dizendo que aqui a gente tem o menos alfa, lembra? O menos alfa, aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2, tá? Então, ele está te dizendo aqui que aqui dentro tem 90% e somando os dois lados dá 10%. Então, eu tenho quanto aqui? 5% 5% Então, ó aqui é 0 e ele falou que aqui, ó probabilidade de estar maior do que maior do que um certo valor do Z é 5% aqui Então, esse valor é o quê? 1,64, tá? 1,64 menos 1,64 por simetria, né? Certo? Então, esse aqui o nosso Z de alfa sobre 2 na fórmula vai ser o quê? 1,64, tá? Então, agora é só substituir lá na fórmula Ó Vai ficar IC de 90% é o quê? A gente sabe que é conhecido, certo? Então, ó a gente vai usar Z, não é isso? Então, ó X barra mais ou menos Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N Tá? Com isso aqui a gente sabe que isso aqui é o quê? É o nosso erro Tá? Margem de erro Então, aqui, ó Z de alfa sobre 2 é 1,64 Tá? Então, vamos substituir aqui, ó X barra 2000 Vai ficar 2000 mais ou menos 1,64 vezes sigma que é sigma a gente botou aqui 400 divididos por raiz de N O N é 100 Então raiz de 100 10 Tá? Então a gente vai ficar aqui, ó Pode cortar 10 aqui 0 com 1 de cima Tá? Aí vai ficar Vamos fazer essa continha aqui, ó 16 Ó 1,64 vezes 10 16,4 Vezes 4 4 vezes 4 16 6 vezes 4 24 25 4 vezes 1 4 6 1,6566 Então isso aqui, ó 65,6 Então vai ser 2000 menos 65,6 E 2000 mais 65,6 Aí a gente pode fazer aqui, ó aqui embaixo 2000 65,6 65,6 0 10 4 9 4 9 3 9 1 Botou a vírgula 1934,4 Aqui Nem precisa fazer a conta, né? Qual é a nossa letra, galera? C de Conquista Qual é a interpretação, se perguntassem pra gente Que se forem gerados Se forem gerados N replicações Dessa mesma amostra aqui Que a gente Tem aqui De 100 Em 90% Delas O verdadeiro valor Do meu Mi Que é o parâmetro populacional Que eu estou estimando aqui No meu intervalo Vai estar contido Dentre esse intervalo aqui Entre 1934,4 E 2065,6 Isso é o que você confia, tá? Não é probabilidade Beleza? Legal Vamos mais uma questãozinha então, galera FCC 2015 Cefaz Piauí Para resolver a questão Utilize Entre as informações Delas a seguir As que julgar Apropriadas Aí ele nos deu aqui Uma tabela resumida, tá? Dos valores Dos quantos Z da normal Aqui Com o objetivo de se estimar A idade média em mi Em anos De ingresso No primeiro emprego formal De jovens De determinada comunidade Selecionou-se uma amostra aleatória De 100 jovens Então, ó A gente já sabe que N Igual a 100, tá? 100 jovens Que já haviam ingressado No mercado de trabalho formal Os resultados obtidos Encontra-se na tabela De distribuição de frequências Apresentada A seguir Aí tem aqui A idade em anos Frequência relativa O que é frequência relativa, galera? Frequência relativa É Frequência simples Divididos por somatório Da frequência simples, tá? Frequência relativa é isso Tá? Aí ele vem aqui Considere que a população De onde a amostra foi retirada É infinita Então, muito grande, tá? A gente pode falar que é N Maior que 30 E tem distribuição normal Normal, ó Com desvio padrão Igual A 1 ano Tá? Então, ó Conhecido Sigmi Para estimativa pontual De Mi A média aritmética Das 100 idades Apresentadas Calculada Considerando que Todos os valores Incluídos em intervalos De classe São coincidentes Com o ponto médio Do intervalo Então, ele falou isso aqui Para a gente poder usar O ponto médio, tá? E coincidir com a nossa estimativa Nessas condições O intervalo de confiança Para Mi É em anos Com coeficiente de confiança 77% Mais uma informação, ó 1 menos α Igual 77% E α Vai ser o que, então? 23% Tá? 7, 3, 10 Tá certinho Então Baseado nessa amostra É dado o pôr Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Isso aqui, ó É o que? Classe, né? Tá em classe Tá agrupado em classe, tá? Quando tá agrupado em classe A gente tem que calcular o quê? O ponto médio Lembra? Primeira aula 1 do curso, tá? Tem que calcular Ponto médio Então, ó Como a gente calcularia o ponto médio aqui? Ó A gente tem aqui Vamos ver primeiro Como é que é o macete que eu ensinei pra vocês Olhar primeiro se a amplitude é a mesma nas classes Então, vamos lá 18 2 Tem 2 aqui também 2 2 Legal Então, só precisa calcular o primeiro ponto médio Porque o resto vai ser uma PA de razão da amplitude Vai ser Vai ser o primeiro ponto médio mais 2 Mais 2 Mais 2, tá? Então, ó Vamos fazer isso Vamos calcular aqui o ponto médio Vai ficar 20 Mais 18 38, tá? 38 Divididos por 2 Ó 38 Divididos por 2 2 Vezes 1 1 1 18 19, tá? Então, ó Primeiro ponto médio 19 E os outros Precisa fazer 20 Mais 22 Divididos por 2 Não Só somar 2, ó Mais 2 Vai ficar 21 Mais 2 23 Mais 2 25, tá? Então, a gente já tem Os pontos médios Como é que a gente calcula, então O x bar O x bar É Somatório Do ponto médio Tá? O i igual a 1 até n Que no caso aqui é 100 Não O Tá? 100 Vezes x i Não Corta, corta Então, aqui Como é que a gente faz, galera? Pra calcular A nossa média amostral Faz x bar Igual Somatório Do ponto médio Vezes as frequências simples Divididos por Somatório das frequências simples, tá? Então A gente vai ter que achar Tanto A frequência simples, tá? Como é que a gente Pode fazer aqui Pra achar A frequência simples Frequência simples A gente sabe que aqui, ó Tem que dar 1, tá? Somando todas as classes Das frequências relativas Tem que dar 1 E aqui Tem que dar 100 Porque É o tamanho do n, tá? Aí aqui, então Aqui você pode multiplicar Por 0, 25 Vai ficar 25 Aqui 35 Aqui 30 E aqui 10 Aí se você somar aqui Tem que dar 100, ó Ó 35 Com 25 60 60 90 100 Bateu legal, tá? Então Você teria que fazer 10 Vezes 9 10 vezes 19 Aqui Vai ficar o que? Então, galera, ó Multiplicando aqui, ó 19 vezes 10 190 21 vezes 30 É 210 É 210 Vezes 3, ó 210 Vezes 3 3 vezes 0 0 3 vezes 1 3 3 vezes 2 6 630 Aí aqui 23 Vezes 35 5 vezes 3 15 5 vezes 2 10 11 3 vezes 3 9 3 vezes 2 6 5 10 6 7 8 805 E aqui embaixo 25 vezes 25 Dá 625 Aí a gente pode fazer aqui, ó Em pares, ó 2 a 2 aqui 6 e 30 190 Mais Dá o que? 0 9 10 11 12 6 7 8 Então aqui ficou 820 E aqui vai dar quanto? 805 Vezes Vezes não, mais 625 Ó 5 e 5 10 3 8 e 4 12 14 É isso? 5 e 5 10 3 8 8 4 12 Isso Então, ó 1430 Aí vai ficar aqui, ó 1430 Mais 820 0 5 4 12 2 2 250 Só que a gente tem que dividir agora por quê? Somatório de F Que é quem? 100 Divididos por 100 Corta, corta Deu o quê? 22 22,5 Tá? Então A nossa Nosso x barra aqui 22,5 Tá? Acabou por aí? Não A gente tem que calcular o quê agora? Interval de confiança Como é que a gente faz? Ele não falou que a Ó Aqui A amostra Ó Mio, média, aritmina Ó A amostra foi retirada de uma população infinita Sem distribuição normal Tem distribuição normal, né? Então a gente usa Z ou T Z, né? Então Vamos usar Z Ó Z De alfa sobre 2 Aí a gente pensa aqui o quê? Ó O que a gente está pensando aqui por trás? A gente sabe Que ele quer Um intervalo de confiança de 77% Então, ó Aqui é 77% E Se eu somar Essa partezinha Com essa partezinha aqui Vai dar 23% Tá? Ok? Então A gente fazendo aí Vai achar Se você olhar na tabela Vai achar 1,2 Tá? De que forma você pode É Achar isso Na tabela? Você pode fazer da seguinte forma Você pode Dividir 77 Divididos por 2 Fazer 77 divididos por 2 E você vai olhar A probabilidade de estar entre 0 E um Z Alfa sobre 2 Aqui, tá? Ok? Vai olhar lá na tabela Vai achar aqui, ó 1,2 Tá? Aí ele falou o quê? Que o sigma Conhecido E igual Então, ó Divir o padrão Populacional 1 Dividido por Raiz de N Quem que é N? N É 100 Que é o tamanho Da nossa população Aqui no caso Deu Raiz quadrada de 100 Dá 10 Então a gente achou Que o nosso erro 0,12 Tá? Então vai ficar A média que a gente pegou Menos O erro A média Mais o erro Tá? Aí isso vai ser o nosso intervalo Então, ó Fazendo a continha 22,38 22,62 Então a gente marca Que letra aí? Letra A de quê, pessoal? Aprovação Será um sinal, galera? Então é isso, galera A gente vai aí Pro intervalo, tá? Bebe uma água aí Dá uma refrescada na mente aí E volta aqui com a gente Pra gente resolver mais questão, tá? Valeu!